Bem-vindos e bem-vindas. Nas duas primeiras aulas a gente viu um pouquinho sobre o que é a cobertura de jornalismo de educação com base em dados, quais são essas bases. E agora a gente vai ver o que é SQL e o que é o programa DB Browser que a gente usa para fazer consultas a essas bases de dados. SQL é uma sigla em inglês para Linguagem de Consulta Estruturada. Basicamente é uma linguagem usada para manipular grandes bases de dados que são guardados em tabelas. Então a gente pode fazer consultas, a gente pode também fazer outras coisas, criar nossos próprios bancos de dados, tem muitas utilidades. Mas para o jornalismo específico a gente fica mais na consulta mesmo. Então o comando principal que você já pode guardar aí na sua memória é o SELECT, que é usado para a gente selecionar as colunas que a gente quer analisar de uma determinada base. Por que a gente usa SQL no jornalismo? Tem muitas, não sei se as pessoas se perguntam, por que de repente um jornalista vira programador. Basicamente porque existem bases de dados oficiais que a gente quer muito analisar, mas os programas que a gente usa normalmente, que todo mundo conhece, o Google Planilhas, por exemplo, ou o Excel, não dá conta de abrir, porque são bases grandes demais. Então só para dar um exemplo para vocês, o Excel 10, ele tem uma capacidade para ler arquivos com até um milhão mais ou menos de linhas. E o Enem 2019, que é uma base que a gente vai trabalhar aqui nesse curso, ele tem mais de cinco milhões de linhas, ou seja, não tem jeito de você abrir no seu Excel mesmo. Então a gente usa o programa DB Browser para usar a linguagem SQL para poder fazer consultas a essa base grande. Mas que tipo de bases oficiais a gente consegue usar dentro do SQL? Eu deixei aqui para vocês um contra-exemplo de uma base. Então essa, por exemplo, a base do IDEB por escola. Esse arquivo a gente consegue abrir no Excel, por exemplo, e no Google Planilhas, a gente vai ver que ele tem algumas coisas que não servem muito para a gente quando a gente está pensando em consultas a bases de dados via SQL. Então, por exemplo, marquei em amarelo aqui, tem imagem dentro do arquivo, tem células mescladas, então tem célula dentro de uma linha, está tudo muito confuso ali. É uma base pequena, dá para você abrir no Excel, no Google Planilhas, dá para você mexer, mas se a gente quer fazer outras análises com ela, a gente precisa dar um jeito. Então eu arrumei para vocês essa tabela e agora a gente pode chamar ela de retangular, ou seja, é uma tabela onde todas as linhas têm o mesmo número de colunas. É basicamente isso. E eu arrumei também o nome das colunas, que são as variáveis, para vocês entenderem um pouquinho e ficar mais fácil de enxergar na hora que a gente vai analisar. Então, por exemplo, a coluna de estados chama UF agora. A gente tem uma coluna também que é o código do município, do lado dela tem uma coluna que chama nome do município e por aí vai. Então quando a gente está falando em variável, a gente está falando nas colunas. E quando a gente está falando em observações, a gente está falando das linhas, ok? Sempre lembrando esses dois jargões. E eu vou deixar mais um jargão para vocês, que é query. Muita gente quando fala em SQL, fala vou rodar uma query. A query nada mais é do que a sua consulta. Então eles são sinônimos, tá? Para você não se perder. E por fim, eu deixei para vocês aqui nesse slide um link para o tutorial de limpeza de bases e de planilhas, que está no nosso módulo de nivelamento. Então se você está com alguma dúvida sobre como limpar uma base, você pode dar uma olhada nesse link, tá bom? O SQL é uma linguagem, tá? Então para a gente usar essa linguagem, a gente precisa de um programa. E o programa que a gente vai usar nesse curso é justamente o DB Browser para SQL Lite. Esse aqui é o DB Browser, você pode olhar aqui a interface dele. Ele é uma alternativa gratuita, por isso que muita gente usa, mas existem outros programas que podem ser usados com SQL também, tá bom? E para você baixar o DB Browser, você pode visitar este site aqui, sqlitebrowser.org.dl, já entra direto na página de download. Aqui a gente pode ver a nossa página para você fazer um download, é só você escolher o tipo de arquivo de download que você prefere para o seu computador. Eu já instalei aqui, então eu vou mostrar para vocês como é o DB Browser. Então a gente abre aqui o programa, ele tem algumas coisas que a gente não precisa, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as partes do programa que a gente sempre usa. Vocês vão ver que é bem simples, tá? A primeira coisa que você tem que lembrar quando você abre o SQL e você quer fazer uma análise é que você precisa criar o seu banco de dados, tá? Primeiro a gente cria o banco e dentro do banco a gente inclui a base. Ou outras bases, né? A gente quer o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então eu vou aqui, novo banco de dados. Você só tem que lembrar aonde você quer guardar, tá? Então eu vou guardar aqui nessa pasta códigos, vou guardar aqui exercício SQL. Criei aqui o meu banco de dados, ele já aparece uma janelinha aqui por cima e a gente não precisa dela, tá? Porque essa é uma tabela para você criar. Como a gente trabalha com tabelas que já são dadas para a gente, principalmente com dados oficiais, a gente não quer criar nenhuma tabela, a gente quer importar tabelas que já existem, tá? Então eu venho aqui em cancelar e agora eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar os arquivos que a gente vai usar, que a gente vai importar agora nessa aula, tá bom? Aqui tem um drive, a gente botou, são cinco tabelas, é só você baixar todas elas e depois que você baixar essas tabelas todas, você vai vir aqui e vai em arquivo e importar tabela a partir de arquivo SQL. SQL. As minhas tabelas estão todas aqui nessa pasta base, já fiz o download de todas, tá vendo? A gente vai abrir primeiro aquela do IDEB 2017, para vocês verem. Abrir. E aí, antes de você dar o ok para importar a sua tabela, você tem que dar uma olhada, é muito importante esse passo, que é justamente a configuração da sua tabela. Por quê? O arquivo CSV é um arquivo de valores separados por vírgula, mas esse elemento de separação, ele pode vir de vários jeitos, não só como vírgulas, tá? Então, essa é a janelinha do DB Browser, que é muito importante para onde você vai fazer toda essa configuração e garantir que a sua base fique bonitinha para você analisar, tá? Então, primeiro o nome da tabela. É o nome do arquivo, vem automático. Se eu quiser mudar esse nome, por exemplo, eu posso, tá? Você vai ver isso se você quiser analisar, por exemplo, dois anos do censo escolar, os microdados, eles estão separados, você tem que baixar um por ano, mas dentro dos microdados, o nome do arquivo é sempre o mesmo, ele não está numerado por ano. Então, se eu quiser usar a base de alunos de 2019 e a base de alunos de 2018, eu vou precisar mudar o nome da tabela aqui, para eu ter duas tabelas e conseguir analisar as duas, tá bom? E aqui no separador de campos, vocês estão vendo que aqui o separador escolhido é a vírgula, mas existem outros tipos. E aqui embaixo, ele já te dá um preview do que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu quero o nome da coluna, tá vendo? Ele não está me vendo, por quê? Porque ele não está separado direito, porque você consegue ver que o separador que está sendo usado nesse arquivo é um ponto e vírgula, não é a vírgula. Então, eu venho aqui, ponto e vírgula, aí pronto. Agora já está separando todas as minhas colunas do jeito certinho. E aí, então, esse campo aqui, nomes das colunas na primeira linha, a gente sempre escolhe, principalmente nas bases de educação, porque ela já vem com essa coluna nomeada. Então, a primeira linha, ela não é um valor, ela é o nome da coluna. Então, o SQL, ele consegue fazer isso automaticamente aqui para a gente, tá? E aí aqui, uma outra coisa que a gente vai ver é o encoding, né? Nesse caso, a gente não tem muitos acentos aqui, mas a princípio está tudo certinho. O encode é esse ISO mesmo, às vezes pode ser outro, pode ser o TF8, por exemplo. Então, você tem que ficar de olho para não ter aquele problema dos nomes aparecerem todos com os acentos errados, tá bom? E aí é só, ok, importou. É uma base pequena, então importou rapidinho. E aí aqui, se você clicar nessa janelinha, ele já abre, já te mostra todas as suas variáveis e até os tipos dela. Então, se é texto, por exemplo, se é integer, que é um número íntegro, um número inteiro, desculpa, que é um número sem casas decimais. Bom, o que eu vou fazer agora é importar todas as outras bases para a gente já ter elas no nosso DB Browser. Então, vamos lá. Importar. Vou importar uma base aqui que é um pouquinho mais pesada, que é justamente a nossa base do Enem. Essa base aqui, só para mostrar para vocês, olha, agora a separação é por vírgulas. Então, por vírgulas, aqui já está separado tudo bonitinho, meus assentos estão todos corretos, então é só dar o ok. Ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela é uma base mais pesada, ela tem cerca de 1 giga. E só para explicar para vocês, essa base com a qual a gente está trabalhando agora, ela é uma versão reduzida da base oficial dos microdados do Enem 2019. O que eu fiz? Eu já selecionei previamente apenas as linhas dos candidatos que a gente quer analisar, que seriam os candidatos que, além de terem se inscrito no Enem, eles fizeram a prova do Enem, os dois dias de prova no Enem 2019, e em 2019, quando eles fizeram o Enem, eles marcaram na inscrição que eles eram concluintes do terceiro ano do ensino médio. Então, com isso, eu reduzi uma base que tinha mais de 5 milhões de linhas para uma base que tem um pouco mais de 1 milhão de linhas. Então, vai facilitar um pouquinho para a gente trabalhar com elas, dependendo do computador, se você tem uma base muito grande, ele demora um pouco mais para fazer todos os comandos. Então, aqui eu facilitei a vida de todo mundo. Se você quiser saber como eu fiz essa redução, eu usei outros programas, eu gravei um vídeo separado, não é uma aula oficial do curso, é um vídeo bônus, mas eu mostrei como é que é feito isso, se você quiser aprender também, e se você quiser replicar esses comandos para reduzir outras bases grandes, tá bom? E agora a gente vai importar as outras bases que a gente vai usar, que são menorzinhas. Então, essa aqui do IBGE, já está tudo certinho com ela. Já subiu. E agora... esta daqui de turmas do censo escolar. Aí, está vendo? Já é um outro separador. Já é o pipe. Então, separei aqui. A princípio está tudo certo aqui. Ok. essa aqui vai demorar mais um pouquinho também. Se vocês quiserem, podem cortar essa parte, tá? Essa é a base do censo escolar 2019, que mostram as turmas das várias escolas. E a última base que a gente vai importar para trabalhar é das escolas do censo. Já está aqui com o separador correto. Então, são todas as escolas do censo escolar. Bom, resumindo, nessa aula a gente viu que o SQL é uma linguagem com vários comandos e alguns deles servem para a gente fazer consulta de dados dentro de bases grandes. Mas, para fazer essa consulta, a nossa base precisa ter linhas com o mesmo número de colunas, ou seja, uma base retangular, para ela poder funcionar dentro do programa DB Browser. E na hora de você importar essa base, sempre, sempre lembra de arrumar as configurações da tabela antes da importação. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, vou mostrar para vocês aonde a gente executa os comandos aqui no DB Browser. Tá bom? Espero vocês lá.